É a eternidade agora Eu estou no meio dela É a respeito de mim Na luz do sol Eu estou nela Com uma borboleta no ar Carregada de luz Nada tem de vir É agora É agora É agora É agora Aqui na vida que já fui Aqui na vida que serei Nada tem de vir É agora É agora É agora É agora É a eternidade agora Que eu estou no meio dela É a respeito de mim Na luz do sol Eu estou no meio do sol Eu estou nela Com uma borboleta no ar Carregada de luz Nada tem de vir Nada tem de vir É agora 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 Amém.